A gente vai falar de acordes que emocionam, tá ligado? A gente vai ver também progressões, brother E não somente progressões, a gente vai ver formas criativas de executar essas progressões Então olha que massa, o que acontece? Progressão 5, cruzada, finalizando aqui então, vamos lá Qual é que é o breguês? É isso aqui, ó Aqui tem um detalhe, tá meu? Esse primeiro acorde aqui Primeiro eu vou mostrar a progressão que vai ser substituída Vai ser essa aqui, ó Fá tendo menor Mi maior Depois vai ser Si E Ré Ok? De novo Certo? Então vamos começar com a primeira substituição aqui, tá? Então é o seguinte, ó Essa substituição aqui em especial é meio xarope de executado, tá? Se vocês acharem necessário, não usem o dedão como tônica, tá? E o toque é a partir do quinto grau aqui da quinta corda, tá? Que vai ser isso aqui, ó Até eu me aperto um pouco pra fazer, ó Olha que acorde lindo, cara Tem um jeitinho certo pra poder fazer isso aqui Amanhã é colocar mais perto do traste aqui o dedão, tá? Não no meio da casa, não dificulta porque eu entendo Vai ter que dar uma abertura grande do dedo dois Pro dedão, tá? Então amanhã eu vou estar bem pertinho do traste pro dedão aqui Pra executar esse acorde aqui, tá? Ó O primeiro acorde é esse aqui, tá? Substituindo então o Mi maior agora Vai ser esse acorde aqui, ó Mi maior com nono adicionado Como é que faz isso? Basicamente é o Mi maior, só que o dedo quatro Vai aqui na casa quatro da quarta corda, tá? Que vai ser, no caso, a nona, né? Não que a gente esteja vendo intervalos hoje Mas só pra esclarecer, tá? Por que disso? Então esse aqui é o acorde que a gente vai substituir o Mi maior Mi maior com nono adicionado É lindo, né? É ó Que sonoridade maravilhosa Beleza? Agora a gente vai ter a substituição do nosso acorde Si, tá? Esse aqui também é muito massa Esse aqui é o seguinte, ó, velho É dedo um na casa seis da quinta corda Dedo quatro na casa dez da quarta corda E agora, na verdade, no dedo um A gente vai fazer uma pestana, tá? Uma pestana que vai pegar somente da segunda até a quinta corda Então, olha aqui, ó A pestana tá aqui, ó Dedo quatro na décima casa da quarta corda A pestana pegando Desculpa, falei da segunda até a quinta Da terceira até a quinta, perdão A pestana pega três cordas, tá, gente? Quinta, sexta e terceira corda, tá? Essa é a pestana aqui Deitei a pestana nas três cordas Dedo quatro na décima casa da quarta corda E dentro do dois vai tá aqui na casa sete da segunda corda, tá? E a gente vai tocar o Mizinho Primeira corda solta A gente só não vai tocar o Mizão, tá? Sexta corda Daqui pra baixo a gente vai tocar tudo Vai ser isso aqui, ó Olha que massa Muito bom, né? E pra substituir, então O nosso Ré maior A gente vai fazer um Ré maior Com o nono adicionado Como é que faz isso? Basicamente, a gente vai fazer bem parecido com o Mi maior, né? A gente vai colocar uma nota com o dedo quatro aqui, ó A gente vai fazer a pestana aqui Como se fosse um Ré sete mais Só que a gente vai colocar o dedo quatro Na segunda corda Casa cinco, ó Olha que som mais frescão, tá, né? Que fresco, tá, né? Que som moderno Fresh Se fosse falar inglês Eu não conseguia pensar em português Essa palavra Fresh Então, olha só A progressão Normal E a progressão substituída Então, gurizada Essas foram as substituições que eu queria mostrar pra vocês, tá? Essas progressõezinhas aqui Como substituições muito interessantes Muito legais Pra vocês começarem a aplicar na sonoridade de vocês E começarem a dar aquele novo vigor, né? Na sonoridade Que às vezes o cara aprende os acordes maiores, menores ali E fica meio cansado da sonoridade Sabe que existem possibilidades E não consegue desenvolver de onde tirar Porque muitas vezes não tem conhecimento teórico, né? Então, isso aqui veio pra ajudar a galera Que não tem esse conhecimento E quer poder dar esse up aí Na hora de fazer uns acordes E umas progressões, ok? Ok? Tchau Tchau